Hoje eu vou demonstrar como usar o Coke Drink e o iBeer. Primeiro o Coke Drink. Primeiro o Coke Drink. Primeiro o iBeer. Vou demonstrar com a cerveja comum, normal, que todo mundo usa. Depois com o café. Agora com o café. Agora com o café. Pronto. 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 Já mostrei hoje os jogos que eu ia mostrar. E lembre-se. O Coke Drink é grátis e o iBeer é pago. Na App Store é igual a um dólar. É um dólar. Igual a dois reais no Brasil. Tchau. Até a próxima.